Eita, porrosão! Música do meu ostentação porrozeira Composição de Sopo de Anormíris Com a coxa, nega! Ei, corno manso Tá todo é enjoando de pegar tua mulher na minha cama Ei, corno manso Tá iludida, essa bandida tá dizendo que me eu Ei, olha só! Você já sou o porrozeira, o piro! Grava aí! Jorge Produções! Porra, porra! Quem sabe da história, pobre e iludido Quando ela tá contigo, ela também tá comigo Faço de amigo, virando som de ar Meu dor é seduzir o seu dor Ela virou, foi um problema Já deletei do peixe, excluí da minha agenda Oi, mané! Segurança safada Tá todo até sem força na cama Ela me solacha Ela se na gala Ei, corno manso Tá todo é enjoando de pegar tua mulher na minha cama Ei, corno manso Tá iludida, essa bandida tá dizendo que me ama Eu disse, ei, corno manso Tá todo é enjoando de pegar tua mulher na minha cama Eu sou o que eu sou Tá iludida, essa bandida tá dizendo que me eu Olha só! Bota, 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 desce, eu gosto dele O rei do forró Mas sabe da história, pobre e iludido Quando ela tá contigo, vem também tá comigo Me faço de amigo, milhão dos documentários Eu vou a seduzir Boia virou, foi um problema Já deletei do peito e se solui da minha jeta Segura essa sabada Na toa dessa empolsa, na cama ela desculacha Ela se acaba Corvo manso, já tô até enjoando de pegar Tua mulher na minha cama Corvo manso, tá iludido, essa bandida tá dizendo Corvo manso, já tô até enjoando de pegar Corvo manso, tá iludido, essa bandida tá dizendo É o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra riar com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham Composição, já tô até compositor Música do meu, achei na ação, porrô, será o que vai Hoje está descobrindo, não é porque ninguém te tira É porque eu gosto de viver na bagaceira Vivo barriando com a mulherada Isso eu conheci como vagueiro da balada E quando eu chego no bar, eu ligo logo o som Escolho uma mesa e chamo logo o caçom Um litro de uísque, o energético, bom A mulherada gosta que elas acham bom É o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra riar com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom É o que liga, é o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra riar É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom Grava, Jorge! Grava, Jorge! Tu forrou! O que isso eu conheci? Não é porque ninguém te tira É porque eu gosto de viver a magasina Vivo farriando com a mulherada E sou conhecido como vaqueiro Quando eu chego no mar, eu ligo logo o som Escolho uma mesa e chamo logo o garçom E o fio energético, pô A mulherada gosta e ela faça, pô É o que liga, é o que liga Vida de sobeiro, farria com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa, se elas acham É o que liga, é o que liga, é o que liga Vida de sobeiro, farria É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa, se elas acham Você tá só, pô, você é o que vô Show! Vão de cima, não vou Sá, torcendo é só, pô, você é não vivo Estúdio em beleza, uma força Cabooso, sonho e acessório Para isolantes Essa é uma velha história de uma flor e um beijavô E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as coisas saem das o chão Na instância que não tem um E a flor conhece o beijavô E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a fumazinha do jardim A única que chupou E ele lhe apresenta o amor e todo o seu calor Ai, que saudade, sim, um beijavô E me beijou depois voou Tá longe demais, tá longe demais Saudade, sim, um beijavô E dança de um antigo amor Hoje e amanhã, seu bonito Grava aí, sorte O rei do forrô Bora, parceiro fortinha Parceiro forte Essa é uma velha história de uma flor e um beijavô E conheceram o amor Numa noite fria de outono Que as olhas saem das o chão Na instância que não tem um Que a flor conhece o beijavô E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a fumazinha do jardim A única que chupou E ele lhe apresenta o amor e todo o seu calor Ai, que saudade, sim, um beijavô E me beijou depois voou Tá longe demais, tá longe demais Saudade, sim, um beijavô Saudade, sim, um beijavô E dança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e aguento um sorriso Bicho sem o melhor abraço O seu melhor sorriso é aquele que arranca É o meu Deixa o orelhão em casa Pra escuração que é tarde Que eu volto no meu Visto o seu melhor abraço O seu melhor sorriso é aquele que espera Precisa sua melhor roupa Sem nem vai precisar dela É, cantinho Visto o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito A sua história vai ser de defeito Mas sabe que você é de defeito A sua história vai ser de defeito A sua história vai ser de defeito Visto o amor O seu melhor sorriso é aquele que arranca E a sua história vai ser de defeito A sua história vai ser de defeito Eita porra O nome dele é short Mas seu amor É, cantinho O seu melhor abraço O seu melhor abraço O seu melhor sorriso é aquele que arranca É o meu Deixa o seu melhor em casa Da escura Da escura sem quebrar Que eu volto no meu Visto o seu melhor abraço O seu melhor sorriso é aquele que arranca o meu Visto o seu melhor abraço Na escura sem quebrar Que eu volto no meu Visto o seu melhor abraço Usa o seu melhor sorriso, a noite nos espera Se você sobe a luta, sem quem vai precisar dela Paletão Estrela, Paletão Olimpiaço, Palabras o Mateus, Palabras o Matias Parceiro Forte, Diego Souto Paraná Nova Puxa essa aí, Paletão Badalo Bora ver outro porta Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira só O chicote está lá, vou levar tudo lá De modo chapéu, menina do noro, os olhos com de mel Logo tô chegando, vai correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, que bancada É bem do isso, que cê beija ela E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na praixa derruba o molho chão Assim a vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na praixa derruba o molho chão Assim a vaquejada, assim é meu sertão Olha que nada vem de longe que tem vaquejada, a poeira só O chicote está lá, vou levar tudo lá De modo chapéu, menina do noro, os olhos com de mel Logo tô chegando, vai correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, que bancada É bem do isso, que cê beija ela E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na praixa derruba o molho chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na praixa derruba o molho chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Bora ribardo que é nóis, parceiro forte Bora notinhas, L.A. Produções Vida de ganae Vem nascer no quinto da moeda do norte Representação, aí derruba o molho chão Grava Jorge, grava Jorge O rei do forro Aqui é o cidadão, o forro Amplificando o som, o dança Da cede para o ego HB, alto Robson, Robson O trano deslagas, a dança em você do lado Tô saindo da boate, todo incomodado Ah, na cara que não te esqueci E na saída fui vazão se beijando na rua Pareceu até nós te senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei Um copo que chega e na minha mão Era você Tô beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já viu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Eu sei que ele tá melhor que eu Nesses beijos que deu nele Cê lhe tá me deu Mãe, continua o que cê tá fazendo Erraqueja Deus do bebê Falando ele batia Câmbio batia Cai a boro Cai a fford Cê l его Grava Jorge Porém 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 Outra noite lá nas horas Sem você voar Todo incomodado Tá na cara que não te esqueci E na saída viu Nas roças se beijando na rua Pareceu até dó doce De saudade sua Quase não reconheci Até assustei O copo deixei Cair na minha mão Era você Tô beijando o outro sem parar Por isso me dei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Esquece Toda essa besteira Que você já viu Não tá mais aqui O bruxo que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esquece Tá melhor que eu É culpa da bebida Esse peixe que deu nele É culpa da bebida É culpa da bebida Que você já viu Você já viu É tipo de queродza Ele se me jujenta Que você já viu Já você pode não ser Se ele me deixou Você já viu Olha a camisa galva em pai, a corte é meu pênis O quadra raiva eu continuo na poste da ilha Ligando na balada, eu bem acredite A mulher ali doida no meu cartão se não pede Seu celular salte, eu não leve o chão Deixar-me de conjetar e vai contar minha som E abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E vem a gente acertar Ela só quer status, ela não quer ter venido Ela só tem de olho, é do poder, é de sentido Ela só quer status, ela não quer dar bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão O poder do dinheiro conquistando o coração do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão O poder do dinheiro conquistando o coração do patrão Olha que eu fiz agora brincar A igorja é meu pênis O quadra raiva eu continuo na poste da ilha Ligando na balada, eu bem acredite A mulher ali doida no meu cartão se não pede Seu celular salte, o moleque, o chão Deixar-me de conjetar e vai contar minha som E abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E a novinha agora vem a gente ajudar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer dar bombeira O passaporte, oitada dentro da cadeira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão Patrão, é do poder do dinheiro Vai, vai Patrão, patrão É do patrão, patrão O poder do dinheiro conquistando o coração Vai, vai, vai Patrinha Vai, vai, Rute, patrícia Aqui no braço Equipos quietinha Equipe bargarão Equipe zingarista Equipe eu sou a Corrosê Vou botar pra descer O rei O rei Aperta, Lovê Lá vai, Jorge Viva, que nós, parceiro forte HB, áudio Redição do Paraná de Equipo Paraná e Solange Vitário, nobre Arnaldo, volta, persistindo E ela é alegria da festa Ela comanda o lareado Com a gelatra ela é pouco Ela só bebe de rodado Ela mexe o bumbum na malícia E a galera congela pra ver Quando ela tá ficando pra ganhar A gente dá o voo Joga a energia nela Joga a energia nela Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Joga a energia nela Joga a energia nela E ela mexe o bumbum E ela desce o bumbum Apontando pra galera Ela mexe o bumbum na malícia E a galera congela pra ver Quando ela tá ficando pra ganhar A gente dá o voo Joga a energia nela Joga a energia nela Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Apontando pra galera Com a belezinha Com a belezinha Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Pizzeria do bumbum Araíso Lanches HBL de Neves Soltis J.J.S.O. J.J.S.O. J.J.D. do Pio Pagou você Bora, pipinho Na vai, J.J.J.D. Eu sei da soporrozeira ao vivo E novinha, patricinha E piriguete Só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Novinha, patricinha E piriguete Só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Ua, ei, cansa E ela é novinha Mas sem cara de safada Sem cara de safada Cara de safada Ela é igual sozinha Mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Sai pra curtir o som Com cara de carão Ele tem bração O dinheiro cai na mão Toda de saio aqui O iPhone 6 na mão Vida de papel Vida de papel E na ouvinha, patricinha Olha só Só pegar o chefe Só pegar o chefe Na ouvinha, patricinha E piriguete Só pegar o chefe E piriguete Olha lá novinha, patricinha Patricinha E piriguete Só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Novinha, patricinha E piriguete Só quer pegar o chefe E piriguete Barracinha Barracosa branca Meu parceiro Rosso Forte Meu mocinho Para o chefe Pesadelo Gostinho Com cara de safada E ela é novinha Mas sem cara de safada Sem cara de safada Sem cara de safada Ela é igual sozinha Mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Sai pra curtir o som Com cara de carão Ele tem bração O dinheiro tá na mão Quando a desaiou Que iPhone se desamou Filha de poder E novinha, patricinha Olha só Só pegar o chefe Só pegar o chefe Novinha, patricinha Dá a voz, jorri Só pegar o chefe O rei do forró Pega que pega Que pega o chefe Que pega Que pega o chefe Novinha, patricinha Fabinho, chocolate Só pegar o chefe Só pegar o chefe Para o meu parceiro Lime, meu clube São José Marini Para o meu parceiro Matias E para o que nós Para Gerson Esses dois Vêm uma ostentação Com força L.A. Produções É outro Do meu Vem de ostentação Raparigueirinha 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 Eu sou raparigueirinha 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 Eu sou raparigueirinha Seja pequeno, meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunto que você quando Eu vou ser igual papai raparigueira até morrer Seja pequeno, meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunto que você quando Eu vou ser igual papai raparigueira até Raparigueirinho, raparigueirinho Papai é raparigueirinho, eu sou raparigueirinho E o papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Aqui é Revisonte, Jardim O papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Amplificador, solte, maxi Robinson, abonçoe, acessório Bruno Souza, divulgações Desde pequeno meu espelho é papai E vou imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunto que você quando crescer É você e o papai rabarigueri, vai morrer Desde pequeno meu espelho é rigue E me imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunto que você quando crescer É você e o papai rabarigueri Raparigueri, raparigueri Papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Papai é rabarigueri, papai é rabarigueri Eita porrosa Papai é rabarigueri, eu sou rabarigueri Cachaceiro, cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é brincadeiro Cachaceiro, cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é brincadeiro Trabalho assim, o rei do forro Maravilhote, eu sou fã, mas canta, tias Foi profissão, melhor caminho é nesse mundo, não tem nada 24 horas, é só confissão Não tem lugar, serve, faz igual a qualquer lugar E foi atardou e doido, eu sou fã É confissão, melhor caminho é nesse mundo, não tem nada Foi 24 horas, foi essa indústria Não tem lugar, serve, faz igual a qualquer lugar E foi atardou e doido, eu sou fã Eu disse, é cachaceiro Cachaceiro, ter assinado e meu trabalho é brincadeiro Cachaceiro, olha só que é forro E meu trabalho é brincadeiro Foi profissão, melhor caminho é nesse mundo, não tem nada 24 horas, é só confissão Não tem lugar, serve, faz igual a qualquer lugar Trig, 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 caixa Z A carteira assinada e meu trabalho é ficar menos Cheguito, vem aí o cabuloso sonhar sem sonho Ei, ei Amplificador, sol de max, o melhor Não tem conto isso O acóxere Olha a fregada no suíco, olha a batida Vem com as fãs que ele é caixa velha A cadeirinha maia, ó, chica do trabalhador do fã ali Vai, meu parceiro Andrézinho da Maraçu Estoura essa daí, meu velho, aí volta a lenda Vai, eu vou empresário forte, o homem estourado Meu parceiro Cícero da Rua Vai, vai E quando eu chego no meu chão, vou logo farrear A galera me chamando pra rapariga Liguei pro meu amigo pra saber onde é que tá Tô aqui com o paredão, a ostentação que vai doar Minha mulher ligou e disse bem assim Cabra, raparigueiro, forrozeiro Vem ouvir Minha mulher ligou e disse bem assim Cabra, raparigueiro, forrozeiro, safadinho Tudo raparigueiro, tudo raparigueiro Minha mulher ligou do rei lá do fudeiro Minha mulher ligou do rei lá do fudeiro E quando eu chego no fogo Vou logo farriar A galera me chamando pra barrigar Liguei com meus amigos pra saber onde é que tá Tô aqui com o paladão, ostentação que vai doar Minha mulher ligou e disse bem assim É pra barrigar o fogozeiro, vem ouvir Minha mulher ligou e disse bem assim É pra barrigueiro, fogozeiro, safado Tudo raparigueiro, tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Tudo raparigueiro, tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Olha que é tudo que tudo, que tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Tudo raparigueiro, tudo raparigueiro Minha mulher gritou do rei lá do futeiro Um monte de divulgações Vem E a confecções Boja, lindo fashion Fábio Produções Bora meu parceiro Matias Sabe hospedação por rozeiro ao fifô Escute beleza alto barbosa Silvio Portados Churrascaria Baia, Caleria Baia Olha o João Colombo, Jean Central Arnaldo Motopé assistindo Parceiro forte E se dá fundo Eu venho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Fazer o melhor de mim Nunca pensei Que eu que seria assim tão perto Basta seguir sendo sincero Já serei demais Pensei Sei na sua vida alguém raro Faz o certo pra você tá bem raro Me fiz tudo que você pediu pra fazer Mas sei E acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento e chante De prazer Então diz que é amor pra você Se não agora eu não consigo entender Se foi o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Enquanto os corações você vai ter que ligar Quando eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor bem aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Eu venho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Nem o melhor de mim Nunca pensei Que eu que seria assim tão perto Mas já sei que sendo sincero Já serei demais Pensei Sei na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Me fiz tudo que você pediu pra fazer Mas sei E acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento e chante De prazer Então diz que é amor pra você Então diz que é amor pra você Se não agora eu não consigo entender Se foi o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quando os corações você vai ter que ligar Quando você te ama você vai desperdiçar O seu amor vem aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você E aí E aí E aí E aí José Lido Polo Forrozeiro Para o Pipinho Jó Cachesso Para o teu estrela Bob do Gonçalo De Aracati Reguido Força e Alonso Cabo Loso Sonho Acessórios Paraíso Lanchis Pizzaria O dobre Aí é Cachorro Oh Regança Estúdio Lançando Marforza João Paulo Acessão Atau O motor Pé Acessão Rigo Da Choscar E Cajaveira A Gabrião Tio Ele Soltou Do Flávio Chegido Forceloso Cabo Loso Sonho Acessório E era Tanta Na mensagem Tanta Na putaria Foto De mulher Pelada Mas saque na logia Eu tô tentando mensagem Tanta Não tem Fim Foto Que ela Nem viu Eu não visualizo Não é minha Deixe eu lhe explicar Ai meu Deus Que saia O que tá Me colocar A toquei Até de chip A barra Não tem fim Saí Na putaria Mas ela Eu disse Eita Porra Olha só Minha mulher Pegou Meu celular Destravado Ei Se ela Me deixar O jeito É Embed Rig 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 Eita Porra Se a mulher Pegou Meu celular Destravado Veio Me fazer Se ela Me deixar O jeito É Embed Ótica Não Fale Equipe Busquinha Tinha Equipe Fale Tô 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 Louca Era Tanta Na mensagem Da puta Minha foto De mulher Pelada Mas saque na logia Tanta Mensagem Tô Tanto De viver Ótica Ela Nem viu Eu visualizo A culpa não é minha Deixe eu lhe explicar Ai meu Deus Que sai do sul Me dá Me colocar A troqueia De chip A barra Não tem fim Saí da puta E eu Mas ela Eu disse Eita porra Minha mulher Pegou Meu celular Destravado Eita porra Eu sei o que fazer Se ela me deixar O jeito É Embed Eu disse Eita porra Olha só Minha mulher Pegou Meu celular Destravado Eita porra Eu sei o que fazer Se ela me deixar O jeito É Embed Bora Riva Do que nós O que vem Nós Tem dação Olha Martinho Gerson Maia É minha Produções Olha a canhada Olha o suíto Olha a batida Negra Gardel Daipioca É Bando Bagnon Beto Silva Ei A chegação Para você É o fico A não ser desse Ex-ex-ex-paulo Velcro Gardel Daipioca Para isso Tome Foi meu carro E meu motel Vou dormir no bando de couro Janela e teto solar E o portador A vi Que vamos beber E hoje eu tô Largado Vamos beber Eu tô Estourado Vamos beber Aumento o paredão Alvinha Valecendo Vamos no paredão Xau 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 A mão no paredão Xau 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 Ouvir Avalhecendo A mão no paredão Rig Rig Xau 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 A mão no paredão Xau 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 Olha o vinha de couro Que vale a cena Até o xau 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 É vamos amanhã Clube Pega o seu Mãe Xau Xau Ouvir Meu carro Virou malter Vou dormir No banco de couro Janela E pé solar E o portador A vi E eu disse Vamos beber E hoje eu tô Largado Vamos beber Eu tô Estourado Vamos beber Aumento o paredão A minha velha É A mão no paredão Xau 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 Eu disse Xau Xau É cena É o chão A minha se colocou A mão no paredão Xau 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 Olha só Xau 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 Eu disse Xau Xau É cena É o chão A minha se colocou Que vale É cena É o chão Dava Jorge O rei Do forro Do forro Do forro Do forro Xau Xau Bota a goa aqui Bota a goa aqui Para o meu ponteiro subir Bota a goa aqui Bota a goa aqui E bota a goa aqui Para o meu ponteiro subir A gasolina tá demais A barra Sentia ouro Aumentou Aumentou De novo Tem Puta álcool Para o meu Tem que encher Só bota o gasolina Vem só Vem pra comigo Chego lá no posto Eu digo logo Pra as meninas Ei Hoje eu não quero Ele disse Bota a goa aqui Bota a goa aqui Para o meu ponteiro subir O que que é isso A vida do chocolate Olha só Dribota 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 Bota Bota a goa aqui Para o meu ponteiro subir Vizalha pobre Bota a goa Para o meu ponteiro subir A gasolina tá demais A barra Sentia ouro Aumentou Desasado Aumentou De novo Vou ter que botar álcool No meu ponteiro Encher Bota o gasolina Vem só Vem pra comigo Chego lá no posto Eu digo logo Eu passo em mim Ei Eu não quero Riqui Bota o cu aqui Bota a goa aqui Para o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota a goa aqui Bota a goa aqui Para o meu ponteiro Bota, 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 bota Olha só Para o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Equipe o sinacente Para o meu ponteiro subir Equipe fala Agora o Henrique E com sonsa publicações Equipe o sinacista Bota o cu aqui Bota o cu aqui E o parceiro Caio Vinicius Parceiro forte É lá que eu vejo É lá que eu vejo Entre e sai É lá que eu vejo Entre e sai É lá que nasce chifra em sua mãe É lá que bota gaia no seu pai Bota o cu aqui 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 É lá que nasce chifra em sua mãe É lá que bota gaia no seu pai Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui É lá que nasce chifra em sua mãe É lá que nasce chifra em sua mãe Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta seu lado Todo mundo diz O Luquinha estoura Bota o cu aqui Loja Língua do fecho E a patrocinadora oficial Olha o vaqueiro A chitação É cheio de dinheiro É filho do patrão Do fazendeiro Todo final de semana Sai pra vaquejada Gosta muito dinheiro Comer a mulherada Chapeu da cabeça Bota o cu aqui Bota o cu aqui A mulherada gosta Quando fica sexta-feira Não quer saber Lirada Pega o seu cavalo E vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, vai, vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Fora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta a seu lado Todo mundo diz Olha o cantor Tá aí chorado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta a seu lado Todo mundo diz Olha o cantor Tá aí chorado Lá, lá Lá, lá Cabo Produções É o cantor É foto do mangueira Outro mundo É chorado No forró Olha o vaqueiro Hostilação Esse tem dinheiro É filho do patrão Do fazendeiro Todo final de semana Sai pra vaquejada Gostar muito dinheiro Porque com a mulherada Chapeu na cabeça Bota este logo Pesco, tiram a mão A mulherada gosta É quando o fim da sexta-feira Não quer saber de nada Pega o seu cavalo E vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Falta ao seu lado Todo mundo diz Olha o que eu tô Tá aí chorado Espora de ouro Cavalo selado Mulher bonita Falta ao seu lado E todo mundo diz Cavalo selado Meu parceiro Levando do Bandeirar o clube Bora, Jardim Vai Meu parceiro Otrasco da Varaz Onde é estourado Meu patrocinador oficial Vai, vai E começou a vaquejada A galera acompanhada Eu aqui sem você E já é quase madrugada Ainda não come nada Eu só pensei em você Eu até já dei cantando Em quase toda mulherada Eu tabulei novo amor Mas já que nada deu certo Acho que levei um zero Eu acertou quem falou Eu acertou quem falou Vai Vai Bora Essa daqui vai estourar Em Fortaleza E começou a vaquejada A galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já dei cantado Quase toda mulherada Eu procurei novo amor Mas já que nada deu certo Acho que levei um zero O louco Tô quem falou Zero De cajueiro não dá Coco coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Taqueiro sem cavalo Não derruba bolho no chão Eu sem você não dá não Mas cajueiro não dá Coco coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo Não derruba bolho no chão Eu sem você não dá não Vai Vai Poxa Vai Ai que delícia Calma essa aí Jardim Vai cachorrão Tentação por Rosana Viva Surrada a caça de Mandeira Batista Aí estou Vai Vai Grunha e trazada Jardim pra o sonho rei Já separei Já separei Não se disse Recebi com o camarote Colei meu carro Que vou sair Vou sair Tinha barato Liguei pra tarde Me convidei para zoar Separo Rede Red Bull Rio Lido De hoje Tá separei Não se disse Recebi o camarote Colei meu carro Que vou sair Vou sair Vou sair Liguei pra tarde Liguei pra tarde Ouvir Depara a zoar Separo Rede Bur Rio Lido Vá Senta aqui É no colinho É no colinho Do país É no colinho Do Jardim É no colinho Do Jardim É no colinho É no colinho Do país Senta aqui É no colinho Do Matias Vixe Durante não Au O porra O porra Ostentação por você Já separei Já separei Não se disse Recebi o camarote Colei meu carro Que vou sair Liguei pra tarde Liguei pra tarde Convidei para zoar Separo Rede Bur Rio Lido De hoje Já separei De cem Vai Colei meu carro Que vou sair Liguei pra tarde Liguei pra tarde Convidei para zoar Separo Rede Bur Rio Lido De hoje É no colinho Senta aqui É no colinho Do país É no colinho Do país Cheguei Seu cabelo Acessório Senta aqui Senta aqui O nome dela é Meire Matias É no colinho Do país É no colinho Do país Ele tá gravando É o Jardim Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Cuida Fua Bebê Vamos Forró Ó Senta São Forró Para vocês Pessoal Alebrido O nome dele Matias Supermercado São Jardim Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui